E a presidenta Dilma Rousseff e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, divulgaram nota lamentando a morte de João Ubaldo Ribeiro. O escritor faleceu nessa madrugada vítima de embolia pulmonar. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a literatura brasileira perde um grande nome. Já a ministra da Cultura afirmou que a obra de João Ubaldo Ribeiro foi premiada e reconhecida dentro e fora do Brasil e alcançou diferentes linguagens, como o cinema e a televisão. João Ubaldo Ribeiro era escritor, jornalista e roteirista e ocupava uma cadeira na Academia Brasileira de Letras desde 1993. O escritor ganhou o prêmio Camões de 2008, um dos maiores para autores de língua portuguesa.